Valeu Zumbi Vem dos palmares Que correu terra, céus e mares Influenciando a abolição Zumbi valeu Zumbi valeu Hoje a vila é Kizou É batuque, canto e dança Jongo e maracatu Vem, menininha, pra dançar o cachambu Vem, menininha, pra dançar o cachambu Oh, 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 oh O sacerdote ergue a taça Convocando toda a massa Esse vento me comprasa Gente de todas as raças Uma mesma emoção Desta que zomba é nossa constituição Desta que zomba é nossa constituição Que magia Reza, reúne, orixás Tem a força da cultura Tem a arte e a bravura E o bom jogo de cintura Faz valer seus ideais E a beleza pura dos seus rituais E a beleza pura dos seus rituais Vem a lua de Luanda Para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o Apartheid se destrua Vem a lua de Luanda Para iluminar a lua Para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o Apartheid se destrua Valeu, 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 valeu Legenda Adriana Zanotto